Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer a continuação do Diário do Bebê que eu fiz no vídeo passado e hoje eu vou falar pra vocês do quarto, do quinto e do sexto mês do Lorenzo. Então aqui vocês podem ver que ele não tá parando mais, né? Vem que eu tô com seu brinquedo. Então, vou falar como está pelo quarto mês. E eu estou vendo aqui as coisinhas que eu anotei, algumas coisas que eu lembrei, porque eu não lembrei quase de nada, tá gente? Então, no quarto mês ele teve o reforço das vacinas, né? Que ele tomou com dois meses. E dessa vez, graças a Deus, no quarto mês dele não teve reação. A gente já deu o Tilenol pra ele antes dele ir tomar a vacina, então não deu febre. E também, graças a Deus, não levantou, não ficou alta a perninha no lugar onde ele tomou. Então ele ficou bem mais tranquilo dessa vez do que na primeira vez. Então não deu reação. Então, graças a Deus, foi super tranquilo. E ele sempre toma as vacinas dele na rede pública mesmo. Ele não tomou nenhuma vacina. No quarto mês e meio, o Lourenço já sentava sozinho. Como eu falei, nos três primeiros meses, desde que ele, antes de completar um mês, a gente pegava ele e ele já ficava fazendo força, assim, pra ir pra frente. Só que ele ficar sentado, ele nunca gostou de ficar deitado. Eu não sei se tem a ver se é pelo fato que ele gerou sentado. Então ele ficou sentado na minha barriga até o final da gravidez. Ele nasceu de cesariana e ele tava sentado até o último dia que ele nasceu, né? E não sei se é por isso. Então ele sempre gostou de ficar sentado. E com quatro meses e meio, ele já ficava assim. Sentado sozinho, sem pombo. E com quatro meses também, a gente começou a introdução alimentar. Eu sei que os médicos recomendam e o correto seria começar com seis meses. Mas como com quatro meses eu já voltei a trabalhar e tudo mais, acabou que a gente começou a introdução alimentar dele já com quatro. Só que com quatro meses a gente começou só com as frutas. Então durante o quarto mês inteiro, ele só experimentou, só começou com quatro meses também e ele já trocava passinho, tá gente? A gente pegava na mão dele e eu tenho até um vídeo que eu coloquei no meu face. Se eu lembrar, eu coloco aqui um pedaço pra vocês. Com quatro meses, ele de fraldinha e ele trocava os passinhos. Tá querendo o colinho? Vem. Vai pegar no papel? Tira a mão dele. E então de quatro meses é isso. E ele terminou o quarto mês, ele pesava seis quilos. Que deixa essa mão aí, né? No quarto mês, então ele pesava... Ó. É um dinossauro. E com quatro meses ele tava pesando seis quilos no quinto mês, tá? No quinto mês eu não lembrei de quase nada. É melhor, eu não lembrei de nada do que ele fazia no quinto mês. Só que no quinto mês ele tava muito esperto. Ele já começou a querer levantar sozinho. A gente ia trocar a praula dele e ele aproveitava que a gente tava trocando, né? Que ele tava com a mão na parte das perninhas dele e ele levantava. Ele acabava levantando sozinho. Sentando sozinho. Então isso com cinco meses. E... Com cinco meses ele começou, né? Ele aproveitou isso mais no sexto mês. E com cinco meses a gente começou a dar, então, as papinhas salgadas, as partes de vegetais e tudo mais. Então a gente começou a dar as papinhas salgadas pra ele com seis... com cinco meses. Durante o quinto mês, então, que a gente pesou ele, ele tava com sete quilos. E então agora, o último mês que eu vou falar pra vocês nesse vídeo foi no sexto mês. No sexto mês ele já tava, assim, completamente esperto, né? Já fazia de tudo e não parava em lugar nenhum. Comia de tudo, também comia bem. O Lorenzo, ele tem só um pouco de dificuldade de comerciar fruta. Ele não gosta. Ele só come laranja, né? Chupa laranja, não sei. É só laranja e pão cã que ele gosta. As outras frutas ele coloca no cã dele da ânsia. É mamão ali da ânsia, banana ali da ânsia, isso é até agora. Então, no sexto mês a gente já tava, assim, super esperto. Fazendo bastante bagunça. Fazendo bastante bagunça. Brincava super bem e resmungava muito, muito, muito. E resmungava muito. E no sexto mês ele já começou a ficar em pé, sabe? Você deixava ele de pezinho nas coisas. Ele segurava e já parava em pé. Ele desequilibrava um pouco, às vezes tombava, mas ele já começou a parar e ficar sozinho. Então, no sexto mês também, gente... Amor, o que foi? O que foi? O que foi? Com essa gripe forte de reação da vacina da gripe. E ele terminou durante o sexto mês, né? A gente pesou ele. Esse peso que eu tô falando, gente, é o peso que eu pesei ele naquele mês. Não foi... Eu não sei se foi no começo, no meio ou no final do mês. Eu só anotei por mês, assim, e o peso que tava. Então, com sete meses ele tava... Com seis meses, desculpa. Ele tava pesando sete quilos e novecentos, tá? E é isso, gente. Então, eu falei um pouquinho pra vocês de cada coisa. Como eu falei, ficou bem vago, porque eu não lembrava das coisas tanto que ele fez, né? Como ele se desenvolveu. Mas agora, no próximo vídeo, eu já vou falar sobre o sétimo mês dele. Vai ser com a mesma roupa, porque eu vou gravar tudo hoje. Então, é... Tudo agora, o sétimo mês também. E eu vou falar já pra vocês bem certinho as coisas que aconteceu. É isso, gente. Esse peso, tá bom? Muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de clicar em gostei se você gostou. E de se inscrever aqui no canal, tá? Lembrando, gente, que esse vídeo não é pra você comparar seu bebê com o meu. Cada criança, ela se desenvolve de um jeito, de uma maneira. Cada criança, ela tem o seu tempo, tá? Então, é só mesmo pra quem gosta desse tipo de vídeo, quem gosta de assistir diário de bebê. E pra eu ter como recordação mesmo pra quando eu quiser assistir ou lembrar das coisas que aconteceram, tá bom? Até isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E tchau, filho. Ele tá interessado no carrinho.